Com vitórias nos três jogos já realizados, o Benfica recebeu o Feirense até à data, sem qualquer ponto amelhado. A diferença foi notória logo nos primeiros minutos. No corredor esquerdo, Frimpong entendeu-se de forma perfeita com o Rodrigo Conceição, que abriu o marcador. O camisola 11 fez o sexto gol dos encarnados na Liga Revelação. Aos 16 minutos, uma grande defesa do guarda-redes do Feirense negou o golo a Rodrigo Conceição. E seis minutos depois, novamente, Rodrigo ficou à beira de fazer o 2-0. Mas foi o Feirense que marcou aos 41 minutos. Na sequência de um livre indireto, Roger empatou o jogo. Em cima do apito para o intervalo, os reflexos de Selten Biai impediram que a equipa de Santa Maria da Feira voltasse a marcar. Grande defesa do guarda-redes do Benfica ao remate de João Bento. Na segunda parte, a melhor oportunidade até então para o Benfica surgiu já depois dos 65 minutos por Rodrigo Conceição. Valeu o corte do defesa do Feirense. Ao minuto 68, foi a vez de David Barrero. Tinha entrado na partida aos 57 minutos para o lugar de Tiago Gouveia. A bola saiu por cima da baliza de Sérgio. O jogo estava com menos oportunidades, mas nem por isso deixou de ter a visita de Luizão, Alfa Semedo e Jetson Fernandes. Os jogadores do Benfica apareceram para espreitar a equipa de Sub-23. João Tralhão pedia ao grupo mais um golo, que daria a quarta vitória na Liga, mas apesar da procura constante, terminou esta quarta jornada com um empate a um golo. As águias somam agora 11 pontos, quanto ao Feirense conseguiu o primeiro ponto no campeonato.